A maioria dos servidores públicos de TI que está aqui no evento assumiu que usa o ChatGPT. Você, ao contrário, disse que você não está usando o ChatGPT. Por quê? Eu não uso o ChatGPT não por uma aversão, por essa solução, porque de fato é uma solução muito interessante. É um algoritmo, é uma solução que reúne dados que estão dispostos na internet, nessa World Wide Web, nessa rede de dados. Mas o fato é que é uma necessidade para alguns e uma não necessidade para outros. O ChatGPT ajuda a construir textualidades, agregar informações, entrecruzar informações. Mas aquilo que eu passo a pesquisar e que eu tenho me disposto a pesquisar, eu tenho algum grau de letramento e leitura que me permite produzir as minhas próprias reflexões e as minhas próprias pesquisas. Com alguma metodologia, às vezes, mais manual, mais artesanal e, às vezes, também recorrendo a softwares específicos de pesquisa. Por exemplo, eu uso muito o Nudist, o Nvivo, que é um software de análise de dados qualitativos. Então, quando eu quero entrecruzar meus próprios textos, eu uso essas ferramentas. Agora, o que eu falei até na outra entrevista que nós tivemos e hoje também na palestra, é que, muitas vezes, os dados que estão dispostos na internet, eles foram postos por humanos. O primeiro algoritmo é o humano. E esses dados nem sempre eles versam sobre uma realidade muito próxima de uma verdade ou de um fato histórico. Então, as pessoas ficam reféns, às vezes, das textualidades que essas soluções produzem por não conhecerem aquele conhecimento a priori. Por não, desculpe a redundância, aquele fato a priori, aquele fenômeno. E, por isso, o que o texto do chat GPT apresentar passa a ser uma verdade sobre aquele assunto. A gente falou muito aqui da questão da falta de talentos no país. E o serviço público está sofrendo muito porque está perdendo os poucos que tem para a iniciativa privada e está ficando muito vazio, precisando fazer o governo digital. Essa questão de falta de talento, inteligência artificial, como é que você entende tudo isso? O que é possível fazer? Eu acho que essa realidade de perder profissionais para a iniciativa privada, para o mundo corporativo, é também, claro, um fato de carreira, um fato de melhor aproveitamento e reconhecimento desses profissionais no mundo, na esfera privada. Mas existe também aquilo que a gente fala, cada vez mais ausência de talentos, porque o padrão global de intelectualidade, aqui não é um discurso elitista, mas vem caindo, porque as pessoas estão mais preguiçosas, é uma preguiça cognitiva. As pessoas não querem ler, as pessoas não querem produzir reflexão. O que elas entregam ao chat GPT é esse processo autoral. Então esse protagonismo cognitivo, esse protagonismo intelectual, ele precisa ser retomado pelas pessoas através de leitura, de um vinho tomado, de uma conversa de bar, de conhecer pessoas diferentes, estranhas. Ao Luca, meu filho, eu digo, cara, não converse com estranhos, mas para os adultos eu digo, conversem com estranhos, conheçam histórias de vida. E hoje no auditório eu brinquei criticando o pessoal que eles vieram para cá e sentaram junto dos pares que estão acostumados. Senta com gente diferente, vai ouvir uma história de vida, vai te comover com a história de alguém, para tu repensar a tua, para tu ressignificar o teu dia a dia. Ou seja, protagonizar esse processo intelectual e cognitivo na vida é fundamental. E cada vez mais as soluções da inteligência artificial, que são muito boas, acabam sendo apresentadas às pessoas que já têm algum grau de preguiça, de não desejo pela leitura, aí sim que elas acabam ficando na inércia. E aí elas ficam reféns de qualquer dado que a web apresentar. E aí a inteligência artificial decide pelo humano. Exatamente. E a inteligência artificial não foi feita para decidir pelo humano. Ela foi feita justamente para agregar sistemas, informações e dados para complexificar a nossa decisão, para dar mais subsídios para a nossa decisão. Só que só toma uma boa decisão quem tem algum background, algum know-how sobre aquilo. É aquilo que eu digo, né? A inteligência artificial pode potencializar, escalar a informação. Só que se a informação é zero dentro de mim, zero vezes zero, é zero. Então a inteligência artificial só vai me potencializar como sujeito se eu tenho alguma coisa a entregar para ela também.